Salve o diabo de ser Deus na sua vida, transferindo para ele coisas que só um diabo unipotente, unipresente, uniciente conseguiria realizar, ou seja, só Deus se transformando em diabo poderia ter o tamanho que o diabo tem na vida de vocês e fazendo todos os males que o diabo faz na vida de vocês. Quero eu salvar o diabo? Não, eu quero é te salvar, porque enquanto a culpa for do diabo, você vai continuar sendo um diabo para você mesmo. Vem me ver TV, o canal é você. Vem me ver TV, o canal é você. Vem me ver TV, o canal é você.